Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui Dylan Dog, Johnny Freak Johnny Freak é com toda certeza uma das histórias mais famosas do Dylan Dog No Brasil provavelmente a mais famosa Eu lembro quando eu comecei a ler Bonelli, comecei a ler, bom, Dylan Dog, Tex Cara, eu só ouvia o pessoal falando de Johnny Freak, Johnny Freak, Johnny Freak Enfim, né É uma história que saiu na edição 81 da mensal italiana do Dylan Dog E que foi publicada aqui no Brasil em 2001 pela editora Conrad Isso mesmo, pela editora Conrad Por quê, né A Conrad teve a segunda tentativa de lançar Dylan Dog no Brasil A primeira foi pela Record Pela Record, né, não sei como é que pronuncia o nome da editora Ela trouxe o personagem em ordem cronológica, né, desde a número 1 Só que, bom, teve aquela crise toda lá do Collor, não sei o que E teve uma implosão das publicações e os quadrinhos da Record da Bonelli Bom, foram todos cancelados, né, não é só o Dylan Dog Tem o Zagor, tem também o Martin Starr E, bom, anos depois, né, a Conrad traz o Dylan Dog mais uma vez E aqui, numa coleção em seis edições Em seis edições Que visava apresentar o personagem Com uma seleção de histórias feitas pelo próprio criador Que eu dizia anos clave, assim, né Bom, eu era doido pra ler isso aqui Eu era doido pra ler isso aqui Eu sempre quis ler Eu, inclusive, achei uma vez no Cebo Mas a edição tava tão detonada Que eu acho que não dava pra ler aquilo, né Cheguei, peguei e falei Cara, não tem como, né E eu só pude ler agora Graças aí ao amigo Fabrício Rosendo Fabrício Rosendo Que é um inscrito aqui do canal Que me presenteou com a coleção inteira Inclusive, esperem resenhas dos próximos volumes também Obrigado demais, Fabrício Obrigado demais aí pelo presente E já te adianto que eu gostei muito da história Eu gostei muito da história E eu vou começar a comentá-la Valeu aí, Fabrício Bom, o roteiro é do Tiziano Esclave E os desenhos é do Mauro Marquezelli Perdão, os desenhos não O roteiro é do Tiziano Esclave Em conjunto com o Mauro Marquezelli Aí, bom, sempre tem dois A gente acaba um roteiro e outro desenho Não O Tiziano Esclave e o Mauro Marquezelli Escreveram e os desenhos são do André Venturi E, assim, Johnny Freak É uma história densa do ponto de vista das emoções Emotivamente densa E mexe muito com a gente Porque revela até onde a maldade humana pode ir Ao ler Johnny Freak Eu lembrei muito do imperativo categórico do Kant Que, bom, seria assim O pilar da moral kantiana Tem algumas formulações Numa das formulações desse imperativo categórico Ela diz o seguinte Que todo ser humano Ele deve ser tratado como fim E não como meio Ou seja, em todas as nossas ações Nós devemos tratar a humanidade E os seres humanos Como fim E não como meio Por que eu lembrei disso? Porque aqui Nós vemos exatamente o contrário Nós vemos uma instrumentalização Ao extremo de um ser humano E essa instrumentalização É desumanizadora E por um lado nós vemos isso Essa desumanização terrível Essa instrumentalização terrível Mas por outro lado nós vemos esse ser humano Resistindo àqueles que o desumanizam Resistindo àqueles que o desumanizam E uma resistência muito bonita É alguém que se mostra muito mais humano Muito mais humano Do que aqueles que Bom Que supostamente Teriam que cuidar dele Supostamente teriam Todas as condições de fazer Algo por ele O destrói E ele se mostra mais humano Que essas pessoas É muito legal Desse ponto de vista É difícil comentar Sem dar spoilers Bem difícil Mas eu vou dar uma breve sinopse Quando for dar spoilers Eu aviso A trama ela começa Com um incêndio Deixa eu mostrar Para vocês A verdade mostra Um rapaz Uma criança Num local E parece ser tratado Como um animal E de repente Começa um incêndio Essa pessoa Consegue fugir Consegue fugir Desse lugar Parece um porão Ou algo assim E o Dylan Encontra Esse rapaz E o leva para o hospital Esse rapaz é surdo Mas uma comunicação Começa a se estabelecer E provavelmente Aqui quando a gente Pensa nas histórias Do Dylan Dogg As histórias do Dylan Dogg Bom, grande parte delas É uma história De edição única Mas tem uma cronologia Tem a cronologia Mas dá para Bom, você pode ler Johnny Freak Sem ter lido nada Antes Mas provavelmente Com o Johnny Freak É a relação mais profunda Que o Dylan Dogg Já estabeleceu Pelo menos nas histórias Que eu li Começa a se estabelecer Uma certa relação Paterna E aos poucos Nós vamos saber Por que aquele garoto Vivia daquela maneira E também O quão extraordinário Aquele garoto é Do ponto de vista Da construção A história tem alguns problemas A história tem alguns problemas Bom, há certas coincidências Forçadas E aqui eu vou dar Um spoiler Um pequeno spoiler Acho que não estraga Mas por exemplo A relação da enfermeira Com um dos vilões Por exemplo Foi algo totalmente gratuito Foi um recurso Para a história andar Tem 100 páginas Mas é algo que Do ponto da construção Enfraquece um pouco Mas é o seguinte A carga emotiva É tão forte Que esse tipo de coisa Acaba sendo eclipsado A gente acaba nem ligando Tanto para esse tipo de coisa E o encerramento E o encerramento É bem triste Na verdade é triste Mas assim Mostra uma vitória Desse rapaz Que foi instrumentalizado E Instrumentalizado Desumanizado Na verdade Desumanizado Porque instrumentalizado Mostra Mostra Uma vitória dele Uma vitória dele Mostra que ele Não se tornou Aquilo Que o mal E a violência Poderiam fazer dele Ele citou Algo maior Do que isso Gente É realmente Tocante O final da história E aqui Bom Estou só comentando Não estou contando Mas pode Bom Dar algum spoiler Pode deduzir alguma coisa A partir disso Mas leva a gente A lembrar Por exemplo De elementos Comuns A moral cristã De amar o inimigo De perdoar 70 vezes 7 Esse tipo de coisa Tem aqui Enfim Minha gente Esse é daqueles quadrinhos Que ficam na cabeça Mesmo Depois que a leitura termina Na cabeça e no coração Sentimentos Pensando Bom Lembrando a gente sente É isso que eu quero Dizer E Bom Há toda essa questão Da instrumentalização E aqui Há também Uma Uma certa Crueldade Anterior A essa instrumentalização Porque Bom E aqui eu vou dar Um spoiler Um spoiler agora Mais forte O O John Freak Ele seria É filho De Um casal rico Um casal rico E esse E ele é um filho Da mulher Desse casal De um relacionamento De um outro relacionamento E Bom Eles não queriam Só não o abortaram Só não o abortaram Porque Seria arriscado Para a mulher Mas quando ele nasce Ele é colocado de lado Ele é visto Bom Ele é surdo Então Além disso tudo Então reparem Também é uma história É uma história Que além da instrumentalização Que vai acontecer depois Já mostra O não acolhimento De uma criança E para uma família Que materialmente Teria Todas as condições Possíveis E imagináveis Já começa Já começa Com um dos maiores males Que a gente pode pensar Por isso que eu disse Onde a A maldade humana Pode ir Que é esse Bom Essa coisa De não acolher Uma criança Que nasce Não acolher Uma criança Que nasce É uma É uma história Forte Pesada E que depois Nós vemos Essa criança Sendo acolhida Como um depósito Assim Como na verdade Um depósito Que o espólio é forte Como um depósito De órgãos Ele não vale Como uma pessoa Ele vale Como um depósito De órgãos Para um segundo filho Que aí sim É visto Como um filho bom E aqui Há esse contraste Na história também Porque esse filho Que é totalmente Vamos colocar Desculpa Bota aspas nisso Perfeito Do ponto de vista físico Ele Bom Tem lá Perfeito visualmente Ele escuta Ele tem uma doença Que pode matá-lo E que Os órgãos Do Johnny São retirados Para ele Mas assim Ele é visto Como querido Pela família Ele visualmente Parece não ter nada Não tem nenhuma Deficiência Que aparece Mas é totalmente Deficiente Do ponto de vista Moral E é o contrário Do Johnny Que tem essa Que é Que é surdo Que é surdo E que nem aprendeu A falar Mas que No final Das histórias Se mostra Totalmente Humano Totalmente Humano É plenamente Humano A partir De tudo Que fizeram Com ele Gente É até difícil Comentar São temas Delicados E fortes E Bom Isso aqui Com certeza Foi uma das histórias Que mostrou Esse potencial Das tramas Do Dylan Dog Para abordar Os mais diferentes Temas Possíveis Eu acho Que vale Uma republicação Disso aqui Assim Não é Como eu disse Não tive facilidade De encontrar Claro Pesquisando aí nos cebos Dá para Para achar Acho que vale Uma republicação Disso aqui A Mythos Está republicando Algumas histórias Está republicando Agora Matermorb Que saiu Também em outra editora Saiu pela Pela Lorentz Está republicando Agora Formato Graphic Novel A Mythos Também publicou A sequência Dessa história Que é uma história Bem legal Inclusive eu li a sequência Antes Que é o coração De Johnny Então acho que Valeria uma republicação Quem sabe Uma história Fechadinha Pode ser dentro Da Dylan Dog Série clássica Está ali dentro Que tem prioridade De histórias Inéditas Até fora Como Dylan Dog Graphic Novel Os desenhos São muito bons Também Essa edição da Conde Ela é legal Ao final tem uma coisa Que eu achei bacana São vários textos De apresentação Do Dylan Dog E de algumas pessoas Que a gente conhece Tem o Sidney Guzman Do Confins do Universo Universo HQ Que faz um texto legal Tem também O O Júlio Schneider O Júlio Schneider Que é tradutor Da Bonelli Bom Está sempre presente Essa cena da Bonelli Aqui no Brasil Enfim Minha gente Está aí O meu olhar Sobre Dylan Dog Johnny Freak Bom É isso Bom Gostou do vídeo Não esquece De dar o joinha Não esquece De compartilhar Aquilo tudo Que você já sabe Lembra do link Da Amazon Está na descrição Caso você vai fazer Uma compra nessa loja Se você usar o link Isso ajuda demais O canal Vou deixar tanto o link Geral Quanto para os quadrinhos Do Dylan Dog Que são vendidos lá Caso alguém tenha interesse É isso Minha gente Valeu por ter assistido Abração Até o próximo vídeo